Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus E vai Se as tristezas Desta vida Quiserem te sufocar Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela Ela te sustentará Não tem mais Segue adiante E não morres para trás Segura na mão de Deus E vai Se a jornada É pesada E te cansa A caminhada Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vai Orando Jejoando Confiando E confessando Segura na mão de Deus 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 Pois ela Ela te sustentará E sustentará Não tem mais Não tem mais Segue adiante E não morres para trás E não olres para trás Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Sempre te revestirá Segura na mão de Deus E vai, vai Jesus Cristo prometeu Que jamais te deixará Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela Ela te sustentará Não temas Segue adiante E não ames para trás Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela Ela te sustentará Não temas Segue adiante E não ames para trás Segura na mão de Deus Deus E vai